Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar esse joguinho de cozinha aqui super econômico, fácil e lindo, gente. Rápido de fazer, pode brincar nas cores com ele, degradê como eu fiz aí, ó. E é um tapete que vende fácil, porque é um modelo bonito, né? Ele é básico, você pode fazer aplicação de flores, por fitinha, né? Pode incrementar se quiser. Eu gosto de fazer ele basiquinho assim, é bem rapidinho de fazer e vende também rapidinho. Então, eu vou abrir ele pra vocês verem. Ali é a passadeira. Eu fiz um joguinho básico, tá? Tamanho nem grande, não é grande, né? Um tamanho pequeno. Olha, fiz o tapetinho pequeno. Esse, gente, quem me acompanha aí já deve ter visto que eu falei do barbante marrom em vários vídeos, né? Tá acabando, sobrou um cone dele. É da marca São Francisco, que eu comprei no site Big Arts. Eu acho que foi um lote que eles fizeram que saiu fino. Ele parece número 4, ele não dá. Olha, não sei se dá pra ver a diferença do bege pro marrom. O bege, ele é mais grossinho. Todos são número 6, tá? Aqui eu usei a agulha 3,5 milímetros. Porém, o marrom, ele é muito fino, ele é leve, mas ele é 6 também. É número 6, só que ele vejo que bem trançadinho, veio mais fininho. Então, pode ser que o tamanho também aí ficou um pouco menor por causa disso. Ele ficou medindo 45 de largura por 67 de comprimento. Tem vezes que eu sempre faço com essa mesma quantidade de correntinhas, é 43 correntinhas pra iniciar. Tem vezes que ele fica 68, 69 centímetros, já chegou a ficar 70 centímetros. Depende a tensão do ponto, a agulha que tá usando, mesmo que seja 3,5, tem a agulha 3,5 que é um pouco menor e tem as que são um pouco maior. Eu mesma tenho umas 5 agulhas 3,5 aqui, cada um de um tamanho diferente, gente. Tem diferença sim. Essa que eu tô usando aqui, a ponta dela é um pouquinho grande, a ponta dela é do tamanho de uma agulha número 4 que eu tenho. Então, faz muita diferença aí, o tamanho da agulha, tensão do ponto, o barbante usado, né? Então, eu fiz esse daí, ó, usei o cru, cor cru, o bege e o marrom escuro, tá? As três cores são da marca São Francisco. Aí, eu fiz outro, dois menores, né? Também 45 por 67 centímetros. Agora, eu vou mostrar a passadeira. Esse joguinho, gente, eu não vou pesar, eu vou deixar o link pra vocês do vlog completo que eu fiz dele, tá? Vou deixar o link da videoaula dos tapetes menores, vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link dos tapetes e o vlog completo explicando pra fazer a passadeira, quantas correntinhas começar, o peso que ficou, né? O que eu me lembro, acho que é um quilo, dá pra fazer o jogo completo, mas vou deixar, vocês conferem certinho o vlog que eu vou deixar aí na descrição, tá? Que tá todas as informações lá certinhas, que eu vim mostrar pra vocês, né? Que foi, acho que nos dois últimos vídeos aí, eu falei que tava fazendo um joguinho de cozinha, pronta entrega, e que eu viria fazer um vlog com as informações dele, tá? Então, esse joguinho aí, eu comecei ele na semana passada, e aí só consegui terminar ele ontem, à noite. Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Aí, eu consegui terminar ele e vim mostrar pra vocês. Ele ficou parado, né? Um tempinho que eu tive que gravar videoaula pro canal, fiz encomenda, né? Então, consegui terminar. E ele já está vendido, gente. Postei ele à venda hoje de manhã por 100 reais no joguinho, tá? Porque ele é super econômico. E aqui também, como eu já disse, a crise tá feia por causa da pandemia, tá um pouco difícil. Então, a gente tem que pôr o valor que a gente vai vender e não ficar parado, né? Tô com o crochê parado aqui ainda, e não era assim. Antes eu vendia rapidinho os meus trabalhos. Agora, ainda tá ficando um tempinho parado. Esse eu já consegui vender, graças a Deus. Então, a passadeira, eu comecei ela com 118 correntinhas, tá? E ela ficou com 1,10m de comprimento. A largura é a mesma, 45 por 1,10m. Tá? Já teve vez de eu fazer 18 correntinhas e ele ter ficado com 1,20m. Então, foi o que eu disse pra vocês. Tem essas mudanças também pelo barbante marrom ser um pouco fino. Não deu um tamanho aí maior, tá? Mas tá bom, né? 1,10m da passadeira, eu acho que tá bom. Então, essa foi o que eu queria mostrar pra vocês, gente, a produção desse joguinho de cozinha degradê do modelo espiral, econômico, tá? Façam, gente, façam colorido. Eu já fiz aqui, produção desse tapete, um degradê de várias cores, tá? Tá aí no meu canal. Tem uma playlist no canal, tudo de vlog mostrando os meus trabalhos, tá? Sempre que eu vou terminando, eu faço um vídeo da semana, do que eu produzi, do que eu produzi no dia. Tem vários vídeos aí no canal, tá? Só vocês verem as playlists, que tem bastante. E eu fiz lá com várias opções de cor, tá? E no meu Instagram também tem bastante foto, gente, quem quiser vir por lá, pra ter ideia e se inspirar, né? Meu Instagram é arroba elisa com s e dois a crepalde. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, tá? Se você não for inscrito ainda no canal, te convido a se inscrever, ativa o sininho de notificações, pra ficar por dentro aí de todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo, tem vídeo aula, dicas e muito mais, tá? E deixe seu like também, pra me dar uma ajudinha aí pro YouTube entender, pra recomendar os próximos vídeos pra vocês, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se vocês fizeram esse modelinho através da minha vídeo aula, me marca lá no Instagram, tá? Eu gosto muito de ver o trabalho de vocês também. E tenham uma ótima semana. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.